Sempre em ponto Dez pra seis é pra tá de pé Ele sai do banho, esquenta o pão E água pro café Pensa na vida em ordem assim É família, dinheiro Se o alicerce é bom O prédio tá inteiro Tem alma de pedreiro Malabarista urbano vai Valores verdadeiros Casa que não cai Homem livre tipo eu Pecador que busca na razão De ser a paz interior Por que que eu não pedi perdão? Me diz perdão pra quê? Se eu sei que eu nasci livre É difícil de entender, irmão Eu ando pela rua só Dominando os cantos Vou picotando as avenidas Cinza contrastando com vários Vendendo a honra pra inteirar nessa utopia Penhora humana Essa a caixa não avalia Num som é a mira No horizonte não erra a pontaria Segue firme que vira e vai clarear E bom dia! Eu já brindei Copos vazios Ouço sorrisos E depois da festa eu chorei Acreditei Eu me iludi Eu já saí Pra procurar Um lugar onde eu pudesse descansar Eu me cansei Mas consegui Quantas vezes que eslaga o rap Formar minha própria quadrilha Dar uma casa pra minha irmã Dar conforto pra minha família Ser o exemplo pra minha filha Quantas perguntas tiram minha paz Se eu fosse crente Igual minha mãe Eu me envolvendo crime Que nem o meu pai Mas Deus eu te peço perdão É foda até o ódio pra fazer canção Vida sofrida O sistema obriga Fazer justiça Com a própria mãos Vazia o seu coração Deixa o nariz E o corpo sempre cheio Até entendo que a vida é passagem Mas nela eu não tô pra ficar de passeio Segue sorrindo Soldado ferido Nós não pode perder nosso flow Que na praça de fora é lotada A vida é dez minutos Dois gols Pelo pão, arroz Com feijão Antes de comer Nós agradecia Os problemas não vão derrubar Quem foi criada Café com farinha Pros que dividiram a fome Agora nós vamos dividir um banquete A gente nem vive do rap Mas cada um de nós Morreria por eles Sem cicatrizes Feita por saudade Na minha alma Jamais não doer Se os que descansam na eternidade A gente se encontra Qualquer dia desses Eu já brindei Roupos vazios Alço sorrisos E depois da festa Eu chorei Acreditei Eu me iludi Eu já saí Pra procurar Um lugar onde eu pudesse descansar Eu me cansei Mas consegui Eu também já parei Só pra pensar Se pare Nada é massagem Nada é de graça Se interessam até no valor Do Deus me pague Eu não sou bobo Ninguém gosta e aceita Viver com foco Eu também quero um raio Luxo Rolex Fartura pro morro Acorda Aperta meu pescoço E toda verdade Que o que eu tenho De valor Sou minhas rimas De ódio e saudade Sacacidade pra trabalhar E pagar o que come Nunca fui playboy Mas sempre fui sujeito homem Eu posso lhe dizer Que aprendi a sobreviver Onde a palavra vale a vida O filho chora A mãe não vê Dinheiro Carro Ouro Prata Nada disso Salva Todos morreremos E apodreceremos Só de seu mundo Não é sofrido Como o meu Nem tão valioso Quanto o meu Você se esqueceu Não questione Faça vai Gaste seu dinheiro Imundo Enquanto estão Ganancioso Eu fortaleço O meu conjunto Menor atralhado Alto Agora tá correndo atrás Já não sou mais atraído Pelos bens materiais Mas eu Prezo meu miolo Honro a pele de crioulo Se tiver Contra os meus princípios Não tem desenrolo Poeta armado Pacífico Escravizado Mas não sou alvo Das piadas Do João Plenário Aí Vou atacar a você Atrás da gravata E pare um minuto Pra ver O quanto tu mata Eu sou a mancha De sangue No seu cenário De avareza Tu fecha sua janela Pra não ver Nossa pobreza Espírito de guerreiro De justiça Herdeiro da poesia De luta De um sofredor Brasileiro Eu já brindei Roupas vazias Posso sorrisos E depois da festa Eu chorei Acreditei Eu me iludi Eu já saí Pra procurar Um lugar onde eu pudesse descansar Eu me cansei Mas consegui Consegui Eu já brindei Roupas vazias Posso sorrisos E depois da festa Eu chorei Acreditei Acreditei Eu me iludi Já saí Pra procurar Um lugar Onde eu pudesse descansar Eu me iludor Eu já sei Acreditei Eu me iludor Eu me iludora Eu me iludor Eu me iludora